Vocês conhecem Saulo? Sim, ele viajou com a gente. Inclusive foi ele que descobriu sobre o cargueiro com os fugitivos. E onde é que ele está agora? Olha, a maioria dos homens veio em outro bote. E depois a gente não viu mais. Será que todos eles? Saulo e o Noah são selados. São eles! São eles! São eles! Desce! Saulo! Saulo! Eu achei que a palavra se lhe deu na mente depois do nosso ano de visitar. Você está aqui, meu amor. Você está aqui. Não merece o abraço, não? Ai, meu irmão! Meu irmão! Ali está Saulo. Cadê o Chico? Cadê ele? Tive uma bomba do lado do nosso bote. Caiu todo mundo na água. Como assim? Eu não sei, não vi. Depois já aconteceu. Cadê ele? Calma! Cadê? Olha lá! Olha lá! Meu Deus! Meu Deus! Não! Não! Ei! Mãe! Você foi mesmo. Não, não cai na rua. Quero mais, de verão! Quero mais! Quero mais, vou Guia! Quero mais, não me ativar! Quero mais, não me ativar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL